Aí fui visitar uma escola em Lobito, acho que é Boa Vista, não me lembro o lugar. Aí fizemos doações de materiais didáticos para eles, lápis de cor, coisas para a alimentação deles. Ah, fui numa maternidade também, lá em Benguela, eu fiquei, tipo, quando eu entrei na maternidade, gente, acabou comigo. É muita criança, muito bebezinha, assim, né, fazendo tratamento de malária, de doer o coração, né. Você vê criança no hospital, a gente não gosta, acho que as crianças não deveriam sentir nada. Que deixa as mães, né, nervosas, e as mães ali juntinho, ali, cara, emocionando. Aí depois dessa maternidade, a gente foi para a escola, fazer as doações de sapato, né, na 2.500 crianças, presumido isso. E aí, o menino que veio me homenagear, era o Francisco. Só que eu estava tão empolgada olhando para outras crianças, que eu não prestei atenção, porque ele estava lendo de frente, então ele estava de costa para mim. Depois que o professor acertou ele, que botou ele de frente para mim, gente, foi assim, aí, eu chego a me arrepiar. Foi surreal, foi surreal, eu olhei para ele, eu falei, gente, esse menino é meu filho. Foi assim, assim, o olho dele brilhava, ele falando para mim. Foi uma conexão, assim, diferente, não tem explicação. E eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Aí ele, Francisco. Aí eu fui e falei assim, e se eu quiser te levar embora? Aí ele falou, eu vou embora com você. Gente, aquele menino lendo, assim, me bota no chinelo e muita gente. Não, não tem explicação. E aí, agora, o José, que é o dono presidente da Jucarentidão, vai fazer contato com a família, com todo mundo lá, para ver como é que vai ficar, para ver se a gente consegue fazer um processo de adoção, porque eu quero trazer ele embora para cá. E aí tem que, né, entrar em contato com a família e ver, tem todos um trâmite. Agora eu vou orar, vou rezar, para que a família aceite. Eu vou trazer ele embora para cá. E eu fiquei tão encantada com o Francisco, que eu falei assim para a Renata. Eu falei, a gente precisa ser visto, como eu, muitas das vezes, fui visto a um olhar, né, mudar tudo. Na nossa vida. Eu vi o voo inteiro olhando a minha foto com ele. E eu só sabia chorar, gente. Ele me homenageando, eu só sabia chorar. Ai, a Kelsa está chorando. A Kelsa está chorando. E aí, se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. O Francisco vai ser meu filho, né? É, eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, de uma vida melhor, de... Não estou dizendo que ele não recebe amor, carinho da família dele, né? Isso com certeza ele deve receber. Mas ele também vai receber muito amor e carinho aqui da minha família, dos meus amigos. É diferente. E aí, vamos orar para que eu possa trazer ele embora. Para mim. E eu estou apaixonada, gente, por ele. Foi assim, amor à primeira vista. Aí, sabe o que eu fiquei na cabeça? Com a história da Glória Maria. Que ela pegou as duas filhas, quando ela se apaixonou pelas duas filhas. Primeiro foi uma, aí depois ela conheceu a outra. E que calhou das duas serem irmãs. E aí, eu vou ver uma forma, tipo assim, se a família é autorizada, eu trazer ele para cá. Eu puder ajudar a família dele, de alguma forma, não sei. Vamos ver como é que vai ser a situação. Né? Agora é orar. Deixar as coisas acontecerem. Eu estou com muita esperança. Né? Que eu sei que ele vai se tornar um grande homem. Acho muito importante. Né? As pessoas... As pessoas falam tantas coisas da Angola e nunca estiveram lá. Né? Se baseia em coisas que vê pela internet. A Angola é um lugar maravilhoso. E me perguntaram na entrevista o que eu achei diferente. Não é? Eu achei que muita coisa mudou. Muita coisa avançou. Né? Eu sei que, ao decorrer dos anos, a gente tem que, né, progredir. E eu vi um progresso muito bom, assim, né? Um avanço muito bom. E eu acho que, quando a gente pode somar forças, né? Eu acho que é muito importante. Como eu faço aqui, Natal, eu fiz distribuição de 4 mil cestas básicas. Todo ano eu faço festa das crianças. Tô me programando pra fazer festa das crianças esse ano novamente. Uau!